Acabou de sair o segundo trailer de The Boys 4ª temporada, realmente saiu agora, de madrugada. E já comenta como é que tá o teu hype pra essa temporada, porque dormir não dá xp. Bora de react? E até o final desse vídeo pra não perder nenhum detalhe. E a temporada de caça aos luzes trelistas começou. Luzes trelistas. Caralho, brother! Que porra é essa? Foga de galinha turbinada! Galinha turbinada. Galinha de poderes é foda. Fala, Ness Geeks e Freaks! Aqui é Cadu, e bora reagir ao novo trailer de The Boys 4ª temporada. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Por isso você não perde nenhum conteúdo sobre The Boys, Invencível, e muito mais conteúdo feito especialmente pra você. Pronto? Então, bora! É isso aí, família! Mais um react de trailer aqui na NGF. E hoje o trailer é The Boys 4ª temporada. Tô soltando esse trailer de madrugada, gente. A Amazon acabou de soltar esse trailer, soltou de madrugada, e eu acabei de postar a notícia que saiu sobre o live action do He-Man. E vou ter que fazer esse react aqui. Mas tá tranquilo, dormir não dá XP. O que dá XP é produzir conteúdo aqui pra você na NGF Sem Limites. Então bora reagir a esse trailer? Parece que é o 2º ou 3º trailer, não sei dizer ao certo, da 4ª temporada de The Boys. Eu tô hypadíssimo, cara. Eu sou muito fã de The Boys. The Boys Invencível é comigo mesmo. Então bora? Taca aí, editor. Vamos lá. Olha o bruto. Galerinha dele. Eu canso na minha vida. Vou parar. E tudo que eu vejo são as merdas que eu fiz. Ó, moleque. O final da 3ª temporada foi foda, cara. Eu só vou fazer uma coisa certa. O malucaço aí. Tem o tempo que me resta. Só que eu não vou fazer sozinho. Eita. Não dá pra fazer sem vocês. Esse país está corrompido. Sem conserto. Precisamos salvá-lo. Bom, não vai ser nada fácil. Vamos ter que fazer umas coisas terríveis pro bem maior. Vocês não serão mais celebridades amadas. Ó, personagem nova. Ih! Voltou. Vocês vão ser meus irados. Mostrem-me a saíra. Nossa! Isso vai dar ruim. Você que não sabe de nada. Ah, Ashley. Foi mal, Wesley. O mundo inteiro vai pegar fogo. A gente precisa de alguém como você. Antes que o Super comece a nos prender e nos confinar em campos. Eu achei a resposta. Pra todas as nossas orações. É um vírus que mata Super. Eita. Isso é loucura. É desespero. Até pra você. Mas nós estamos desesperados. Você não acha, meu anjo? Meu anjo. Vamos nessa. Acorda aí, meu povo. Ô, Leitinho. Eita. Caraca. Black no ar versus Bruto. É uma guerra que fica do bem contra o mal, pessoal. E a temporada de caça aos luzes estrelistas começou. Luzes estrelistas. Caralho, brother. Que porra é essa? Foga de galinha turbinada. Galinha turbinada. Galinha de poderes é foda. É foda comigo de novo. Olha, a gente já fez muita merda. Só que a nossa solução pra todo problema é matar. Caraca, banho de sangue. Violência não é coragem. Violência é poder. Os poderes mais loucos. Nossa. Quem aceita um milk shakezinho delicioso? Se queremos ganhar dos monstros, temos que começar a agir como humanos. Nossa. Nossa. O resto. Bem-vindo, seus babacas. Muito bom. Sensacional. Hype tá mil, hein? É isso aí. Comenta como é que tá o teu hype pra quarta temporada de The Boys e clica aqui no card que tá aparecendo pra conferir muito mais conteúdo de The Boys, JV e Invencível. Tamo junto? Vejo você no futuro. E não esqueça, pra assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Rumo a 10k de inscritos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho